Esta aposentada disse que todo ano faça a prova de vida para não ter o benefício do INSS bloqueado. Não, eu dou, eu não deixo de fazer. Um mês antes eu já vou lá e corro lá, já pergunto e já vou fazer. Não pode esquecer de fazer, não é? Não pode esquecer, não pode esquecer, precisa fazer. Se não fizer o governo pode cortar e não dá, não é? Ah, não, se cortar a aposentadoria não dá, as coisas são muito difíceis, muito caras, né? Não dá, tem de fazer. Aposentados e pensionistas do INSS tiveram prazo ampliado para fazer a prova de vida antes de ter o benefício cancelado. As pessoas que não fizeram a comprovação entre março do ano passado até agora, terão até o fim de março de 2021 para fazer a comprovação. A prorrogação vale, de acordo com o INSS, para aposentados e pensionistas residentes no Brasil e no exterior. A dona Ana é aposentada e comenta que não descuida da prova de vida. Com certeza, todo ano tem que fazer, porque senão perde mesmo. E eu estou lá, todo ano certinho, estou lá fazendo a prova de vida. De acordo com a portaria da extensão de prazo, a rotina e obrigações contratuais estabelecidas entre o INSS e a rede bancária, que paga os benefícios, permanece, mantendo assim a opção de realizar a comprovação de vida normalmente pelos bancos que pagam o benefício. A comprovação é feita pelo segurado a cada ano para comprovar que a pessoa ainda está viva, garantindo a continuidade do pagamento do benefício. Vou no banco, faço no banco, todo ano. Deu a data certa, eu já estou lá para fazer. Além da rede bancária, o aposentado pode utilizar o aplicativo Meu INSS e fazer o agendamento da prova de vida. Para idosos com mais de 80 anos e outros beneficiários com dificuldade de locomoção, há a opção de solicitar ao INSS uma visita em casa ou outro local informado para identificação do titular e a realização da prova de vida. Para agendar, é preciso entrar em contato pelo telefone 135. E neste pagamento de fevereiro, o aposentado vai receber um valor maior. Quem ganha o salário mínimo vai receber R$ 1.100 de benefício. Até o ano passado, o valor era de R$ 1.045. Já quem ganha mais de um salário mínimo, o aumento será de mais de 5%. Eu achei muito pouco o aumento. Devia aumentar um pouquinho a mais, né? Porque as coisas estão muito caras. O que você faz com R$ 55 de diferença no salário? Não cobrou um pacote de arroz. Aumentou muito a alimentação, o gás, aumentou tudo, né? A gente sabe que não é muito, mas é bem-vindo, porque você pode ver que é pouco, é pouco, mas vem. Faça chuva, faça sol, ele vem. Então, eu acho que a gente ainda tem que agradecer de ainda receber isso daí. Então, é fé em Deus, coragem, vamos trabalhar se puder e o nosso dinheirinho ali é certo.